O benefício é por família, então também nós vamos pedir o refinamento junto à prefeitura para identificar. É uma casa que uma família mora no primeiro andar, outro no segundo, só tem um número? Ah, tá, são duas famílias, ok, tem direito. Ah, é uma família só, mas o filho cadastrou como um, o pai cadastrou como outro, a mãe cadastrou como outro, não faz jus a três benefícios numa mesma família. Então, e portanto, na sexta-feira, nós devemos estar disponibilizando, a expectativa nossa vai depender do processamento, um número maior para que as pessoas confirmem. A expectativa nossa é que a gente chegue aí perto de 90 mil pessoas, 90 mil famílias, corrigindo, que a expectativa nossa é que esse cruzamento chegue próximo a 90 mil, não estou cravando o número aqui, mas nós estamos rodando, os computadores estão trabalhando e na sexta a gente vai disponibilizar para que as pessoas entrem no GovBR e confirmem os dados. Então, esse pagamento será feito e a lista publicada duas vezes por semana. Então, na sexta-feira sai uma lista, na terça-feira sai outra lista. E nós vamos seguir fazendo pagamento e anunciando a lista duas vezes por semana.